Quando percepciona, não rotula o que percepciona e deixa estar, então há a percepção, a forma e depois, vou dar uma analogia embora elas nunca estejam certas, há a tela onde a percepção é pintada, há um plano de fundo do espaço, da serenidade que é você próprio, é a consciência do que é sem forma, não a condição consciente das formas que se formam na mente e os pensamentos que também estão lá, mas apenas ser capaz de sentir o que está subjacente a tudo o que percepciona ou sinta ou pense. Goethe no início do século XX lhe chamou a memória de si, pode ser mal interpretado se tiver a pensar, ok, me deixe lembrar quem sou eu, ei, me chamo fulano, não, ele não quis dizer lembrar, nem mesmo lembrar, as palavras nunca estão corretas, conhecer aquele que conhece, conhecer aquele que conhece isto, digamos que sonha e depois acorda afirmando que o sonho não foi real, é claro que não foi totalmente real, porque algo que emergiu das formas do sonho deve ter estado lá para garantir que essas formas existissem, deve ter havido uma consciência na qual o sonho se desenrolou, por outras palavras, deve ter havido um sonhador do sonho, a consciência na qual ele aconteceu, essa é a dimensão intemporal e da não forma, sem a qual as formas não existiriam. Neste contexto, a nossa existência é mais como um sonho, porque tal como num sonho, tudo se dissolve muito rapidamente, cada situação, tudo. Mesmo a aparente e sólida realidade que nos rodeia, não é assim tão sólida. Em primeiro lugar, não é nada sólida, apenas parece ser, são apenas campos energéticos em movimento e não irá ficar nessa forma por muito tempo, se puder observar mais profundamente, vê que tudo se está já a dissolver, é temporário, emerge na forma e dissolve-se. Os corpos que estão aqui sentados estão a se dissolver, mesmo esta mesa, se olharmos daqui a 200 anos, poderá estar a mesma, mas se conseguíssemos acelerar, numa câmara de filmar o que acontecerá nesta sala, num período de 3 mil anos, o que é muito pouco numa escala global, veria todos os aparentes objetos sólidos, tal como esta mesa, a desmoronar. Num minuto, vereia tudo a ficar em pó e a desaparecer. Seria uma coisa chocante e libertadora, ao mesmo tempo, poder ver um filme desses, demonstrando o que realmente está a acontecer ao aparente sólido mundo que o rodeia. No fundo, é muito libertador verificar como todas as formas têm uma vida curta. O que é que em você vê isso? A natureza limitada do tempo, em todas as formas? O que testemunha isso? É a presença, a serenidade que está ciente disso. Torna-se cada vez mais sereno à medida em que se vai percebendo do pouco tempo de vida que todas as formas têm, e não foge desse fato. É tão importante para si que você se mantém quieto ao enfrentar a morte na sua vida e que está em toda parte. A nossa civilização tenta continuamente esconder a morte. Não há morte. Nunca olhe para um cadáver porque isso não se faz. Por isso, há pessoas que nunca viram um cadáver. Se não é um parente chegado, não poderá ver um morto, porque a civilização necessita de esconder a morte. É o mais assustador que há para uma pessoa completamente identificada com a forma. A morte é a coisa mais terrível que existe. Por isso, não vamos pensar nem falar sobre isso. Quando se enfrenta com a morte, ou mesmo apenas vendo-a. Por falar nisso, quando a mesa se dissolve num período de 3 mil anos, também é morte naquele minuto filmado. Imaginemos que poderia haver um ser humano nesse processo. Alguém me mostrou um filme, um tipo de anúncio, de um país qualquer, que tem apenas um minuto. Vê-se um bebê, a sair do útero, disparar como uma bala de canhão ao céu, gritando todo o tempo. E à medida que sobe no céu, ele cresce até atingir a completa maturidade. Depois, começa a descer, continuando a gritar. E conforme vai ficando, um homem idoso aproxima-se do solo, com o cabelo a cair. E no último grito, a terra na sepultura, desfazendo-se em pó. Por baixo a legenda. A vida é curta. Não sei, mas penso que os realizadores não sabiam que estavam a fazer um filme espiritual. Talvez estivessem a vender cerveja ou outra coisa qualquer. É muito espiritual ver como tudo se dissolve rapidamente. E não podemos fugir desse fato. E conforme disse ontem, na primeira parte, segundo um profeta, tudo é inútil, uma variedade de inutilidades e tudo é em vão. Ver isso é libertador. Se tudo fosse permanente, o que é o mesmo que dizer se todo mundo fosse azul, não haveria cor azul, porque não conseguiríamos diferenciá-la. Assim, se tudo fosse impermanente, não saberíamos sequer, porque só podemos saber se houver algo diferente. Eu lhes entrego isso só para considerarem, não pensar, mas apenas considerar, que há algo em vocês que reconhece esta natureza impermanente nas coisas, nas formas da vida. Esse algo é a não forma. Quanto mais ficar ciente da impermanência de todas as formas de vida, mais estará ciente da não forma dentro de si. Porém, você e a forma, e a não forma, são apenas um. Quando estamos a dizer que estamos cientes da não forma, estamos a cometer um pequeno erro, criado pela linguagem, o que realmente significa é que você fica mais preenchido de si mesmo, fica mais consciente de si mesmo. Não como dois, mas como um. A consciência de si torna-se mais ciente de si própria. Tenho aqui uma pergunta escrita de alguém que provavelmente não aprecia falar em público. Mais tarde, teremos a parte destinada às outras perguntas. Eu, às vezes, estou ciente no agora, de que estou a expandir. O que significa isso? Parece ser a consciência em si. Se eu estou ciente da consciência em si, qual deles sou eu? É uma boa pergunta. Eu estou ciente de... Parece que estamos a falar disso, mas isso não é assim. Só quando estamos a colocar em linguagem é que formulamos uma frase com sujeito e objeto. Na realidade, nos tornamos cientes da consciência, que é verdadeiramente o segredo para uma vida humana equilibrada. Tornar-se ciente da consciência e também das formas. Porém, o que significa isso? Quem é que fica ciente da consciência? A linguagem que usamos cria a ilusão de dualidade. Seria muito melhor se refizéssemos a frase dizendo A consciência que eu sou fica ciente de si própria, não dualidade. A consciência, a qual é a essência de quem eu sou, fica ciente de si própria. Esta é uma coisa milagrosa, bela e inacreditável. O que, tradicionalmente, tem sido chamada de realização pessoal, trata-se simplesmente de serenidade. Porém, cada palavra minimiza algo que é muito maior. Claro que há um sentido de expansão, tal como a pergunta refere, porque já não se encontra mais encurralado. A sua consciência já não está presa à forma que é a encarnação. É a encarnação da consciência na forma e a realização da consciência enquanto não forma. Por isso, muitas tradições espirituais falam de reencarnar muitas vezes, afirmando que reencarnamos até atingir o despertar, até ficarmos cientes de quem somos, para além da forma, é a verdade. Bom, meditação. Eu sei que isso é estranho, e é porque é uma palavra que também pode ser enganosa e fazer você acreditar que há uma atividade separada em sua vida. Uma atividade regular chamada meditação e o resto de sua vida. O que é apenas uma convenção. O que chamamos de meditação é mais do que apenas praticar. É um estado de consciência. Ou é uma questão de semântica. Você poderia dizer que meditações ou práticas em direção a um estado de consciência já se torna algo problemático. Porque o que é convencionalmente chamado meditação não é uma atividade. Não é um fazer. Então, você não pode fazer uma meditação excelente. A própria ideia que você está fazendo na meditação já é o obstáculo para figurar a meditação. E a verdadeira meditação é, em última análise, não tentar obter em algum lugar, mas já perceber que você já está lá. É a percepção de ser que é anterior a todo fazer e está sempre lá. Geralmente, para a maioria dos humanos, não é estranho perceber que você está agora e não são conceitos. Então, qualquer ideia que você tenha em mente sobre quem você é é falsa. Tornando-se consciente de que estou aqui e agora e esse é o surgimento da amplidão, da amplidão interior, e o estranho é que está lá sempre. Mas se você não está ciente disso, é como se não existisse. É como um estrangeiro que não conhece nada e fica pobre. Eu uso uma analogia, em algum lugar no livro, de um homem sentado em uma caixa, ou um mendigo sentado em uma caixa por anos, e ele nunca olhou dentro da caixa. E a caixa está cheia de ouro, mas ele não notou. Nós poderíamos ter uma outra analogia divertida e dizer que você é como a analogia transversal. Quando você usa uma analogia, usamos algo do mundo físico para apontar para algo que está além do universo físico. Então, falamos sobre Deus, porque é algo precioso no mundo físico, e é assim que funciona. Hoje em dia, ou você também pode dizer mesmo que você teste para o seu público, você não lê e você não sabe que tem uma conta bancária na Suíça, Ele tinha 100 milhões de dólares, ou você esqueceu o número da conta, ou está errando a senha. Mas é apenas uma analogia. Você está negligenciando algo que é incrivelmente valioso. E é interessante como qualquer coisa, nada no mundo físico, se compara a todas as analogias que usamos, essas coisas que Jesus usou, na pilha de grande valor e assim por diante. Novamente, coisas do mundo físico, de acordo com algo ou alguém, apenas tornando-se consciente de si mesmo, não como alguém, como uma pessoa, mas tornando-se consciente de si mesmo. Então, alguém poderia dizer, então vocês dois são todos? Vocês sabem que eles são alguém, né? Mas não tantas pessoas ainda. Diriam aqueles que estão despertando. Eles diriam, não, em um nível mais profundo, eles não são ninguém. Ninguém também poderia ser chamado, sem forma, em um nível. Você existe como forma. Como forma física e forma psicológica. Como uma personalidade no corpo. Você é a consciência, que é anterior à forma, mas não separada da forma. Então, o despertar espiritual é tornar-se consciente de si mesmo, como apenas aquela presença espaçosa, sem forma, a luz da consciência. E essa realização é uma amostra do momento presente. E você poderia até dizer que, não o que acontece nele, mas o espaço do agora. O destino completo é ficar preso em sua personalidade sem saber que há algo além disso. Você não é transcendente e possui uma total inconsciência de qualquer dimensão transcendente, de uma personalidade por toda a sua vida, ansioso, zangado, deprimido, temeroso, insatisfeito, sempre com uma sensação de que algo está faltando, sempre olhando para algum outro momento, no futuro, para algum tipo de trabalho, então, chegando ao fim de sua vida e perceber que não foi muito agradável. Cada vida é problemática ocasionalmente. Períodos corajosos podem surgir em sua vida, quando você sente que tudo está ótimo, então, muito rapidamente, novos desafios e problemas surgem. É mais normal que a vida seja problemática do que livre de problemas. De fato, externamente, a vida nunca deixa de ser algo desafiador. Algum escritor despojado ou um autor em algum lugar infinitamente criativo sempre surge com alguma nova opção. Você pode tomar uma brilhante decisão e você pode resolver um problema, então, surge outro em seu lugar. Ou a própria solução, do mesmo jeito, ao qual você resolve o problema se foi feito sem sabedoria, cria duas nuances pior que o problema original. Acabei de dizer sobre a falta de sabedoria. Se você tentar resolver um problema sem esse elemento essencial, que não é, em última análise, inteligência, não é aquela inteligência que é medida em testes de QI, mas porque é uma forma limitada essa inteligência de QI. Há mais na inteligência verdadeira. Inteligência é a sabedoria. E isso só pode surgir se você souber transcender a dimensão dentro de si mesmo. Se você estiver ciente disso, sim que nos Estados Unidos colocam aquela quietude em segundo plano, enquanto você está falando, quando você está recebendo coisas, quando alguém está andando ou dirigindo. você pode sentir os seres, o que você é, apenas gracioso, uma quietude no fundo. No primeiro plano, você lida com as coisas e pensa que sim, que não, e outras coisas. mas você está conectado à dimensão transcendente, que é o investimento de quem você é. E se você estiver conectado a cada uma determinada dimensão, você ainda enfrentará desafios. Mas a maneira como você precisa desses desafios é muito diferente da maneira como você os lida. Você não sabe lidar com eles. Pelo menos, é muito diferente. Você sabe o que esses desafios fazem com você e cria mais problemas. Também quando você não tem o conhecimento dessa dimensão transcendente, você tende a ampliar os problemas por sua reação externa. Mesmo que seja um sonho, deve haver algo que seja mais real do que o sonho, sem o qual o sonho não poderia estar ocorrendo. Não poderia estar aqui. Nos concentramos em ser porque a maioria dos humanos está sofrendo da terrível aflição que podemos chamar de esquecimento. Porque a esquecimento de ser estão perdidos no fazer, se perdem no fazer. Ou se não estão a fazer nada, talvez estejam a rondar as esquinas. então estão perdidos na semiconsciência. Vão ter de se mover pensando coisas baixas ou estamos presos em padrões mentais muito desfuncionais. E até mesmo o pensamento, que poderíamos até categorizar, pois também é um tipo de fazer. Esse fazer não é apenas atividades nas quais você está envolvido na vida diária, mas subjacente a esse fazer externo ao fazer de pensar o pensamento. E está acontecendo. E é isso que pertence ao reino de fazer. Embora na maioria dos casos não seja. Quem faz pensando que você não está fazendo isso é um fazer. Mas realmente pensar é algo que acontece com a maioria das pessoas. Não é algo que eles fazem voluntariamente como uma escolha. Então você pensa, acontece, com você, pode-se dizer então, às vezes, eu digo que você não acha que está sendo pensado, que está sendo criado pelo movimento involuntário e compulsivo do pensamento, que é algo condicionado pelo passado. E esse movimento compulsivo, involuntário, cria uma espécie de entidade feita pela mente, um senso de identidade. Nesta entidade, é o ego e, para a maioria das pessoas, é quem eles percebem ser. E assim você vive com essa entidade, você é. Existe uma boa analogia que pode ser utilizada, que é você como a consciência mais profunda que está dormindo e você está sonhando o sonho da sua vida. Ocasionalmente, você pode acordar brevemente e, então, cair de volta no estado de sonho, que é o drama que está acontecendo em sua vida. Quaisquer situações que estejam acontecendo em sua vida. Então, há uma personalidade, uma pessoa, que é um sonho, como uma entidade, do ponto de vista da consciência desperta. você pode ver claramente que quando retrospectivamente, talvez ao despertar, você olha para trás em sua vida e pode ver quantas coisas inconscientes aconteceram nas quais você esteve envolvido, nas quais você participou e assim por diante. Todo um drama se desenrolando às vezes, não tão ruim e outras vezes, realmente terrível. E o tipo de pesadelo, em alguns casos, se você voltar em todas as tradições, seja na filosofia ocidental ou nas tradições espirituais orientais, muitas vezes, há comparação da existência não desperta com um sonho. muitos filósofos ocidentais também questionaram e essa é a vida como um sonho, como a famosa peça do dramaturgo espanhol Calderón de la Barca. É quando sua vida é um sonho. Essa é uma peça antiga. Então, até que ponto você está identificado com você como pessoa, você ainda pode estar preso no sonho. É possível que enquanto você se senta aqui ou onde quer que sente, fique de pé ou deite ou ser desperto, está emergindo parcialmente ou totalmente. Então, há um você pode ser um híbrido entre o sonho e a entidade sonhada e aquele que está realizando o sonho que é a consciência. Você provavelmente já ouviu falar de sonho lúcido. O que significa isso? É um sonho real quando você está dormindo e sonha? Às vezes pode acontecer quando você está no meio do sonho e você de repente percebe que está sonhando. É um ponto interessante, mas é tudo um sonho. Então, você pode pensar, ok, eu poderia fazer qualquer coisa agora, vamos ver o que eu posso criar nesse sonho. Na maioria dos casos, isso não dura muito, porque acordando o despertar, o estado de vigília em termos convencionais, não é realmente compatível com os sonhos. Então, é algo muito breve se você se conscientizar no sonho. É mais provável que, muito rapidamente, você acorde do sonho. Então, ele se foi e então você acorda em uma vigília normal que é outro, espiritualmente falando, outro tipo de sonho. Agora, vamos supor que isso, agora mesmo, nesta sala aqui com um homem falando e você sentado aí com a sua história, com sua pessoa condicionada, criada por sua história, e talvez possamos supor que isso poderia ser um sonho. Você poderia estar sonhando isso. Você estava no meio do sonho, você está sonhando com um homem que diz que você pode estar sonhando. Oh, que incrível. E vamos supor por um momento que seja esse o caso, que você está realmente sonhando nesse mesmo lugar, uma situação. Tudo é sua parte do seu sonho. Não sei que pode ser o caso, depende de como você olha de uma certa perspectiva ou de outra perspectiva, mas vamos supor que seja por um momento, mesmo que seja um sonho, deve haver algo que é mais real do que o sonho, sem o qual o sonho não poderia estar ocorrendo. esse pré-requisito é claro que deve haver uma consciência na qual o sonho acontece. Então torna-se de importância secundária se você está sonhando. Se você está sonhando nesse momento ou não, deve haver uma essência dentro desse sonho que é real. Nessa essência há a luz da consciência. na qual as imagens do sonho aparecem e essa luz da consciência está criando o sonho. Mas no momento em que você perceba essa luz da consciência dentro de você, que é a mesma coisa que despertar dentro do convencional, o sonho, o tipo normal do sonho sobre o qual acabei de falar aqui e agora, vamos supor que isso seja um sonho, uma coisa parecida com um sonho em muitos aspectos. É porque os sonhos evaporam muito rapidamente. Eles vêm, então algo mais acontece e talvez após esse retiro você pode acordar na manhã seguinte e dizer se eu apenas sonhei com esse retiro ou realmente aconteceu. Então vamos supor que de repente você percebeu algo dentro desse sonho se é o que é de algo além disso algo que transcende o sonho não está separado dele mas sem o qual não poderia existir e esse é o sentido de existência ou presença de eu sou ou consciência a percepção de que você está consciente ou melhor não é a linguagem muito enganosa os erros podem surgir facilmente no momento em que você verbaliza algo quando eu digo que você está consciente não está certo vocês são a consciência a essência de quem você é é a consciência se eu disser que você está consciente e há dois de vocês com você e a consciência então no sonho você se de repente perceber que está além do sonho tornando-se consciente tornar-se consciente de algo que surge porque tudo que surge seria parte do sonho não tornar-se consciente de qualquer nova forma que surge como um pensamento ou percepção sensorial ou uma emoção mas tornar-se consciente da consciência que não é algo que não é você pode dizer lá está eu tenho a consciência lá está ah não não ela está ali eu apenas tinha mas ela já se foi a consciência não pode se tornar um objeto o efeito da consciência tudo mais é um objeto que surge na consciência mas se você tentar transformar a consciência em um objeto então você está perdido novamente você não pode transformar a consciência em um objeto porque a consciência é exatamente o que você está procurando se você deixa você está procurando por algo além da pessoa onde está o real o real onde está o real eu quero o real eu quero ir atrás do passado que eu estou procurando se você está procurando esperando por uma experiência em que essa coisa vai acontecer isso seria muito enganoso porque você estaria procurando por alguma experiência como fogos de artifício de artifício espirituais ou a visão final como você vê em algumas pinturas antigas de místicos cristãos e você não pode ter isso por tanto tempo quero dizer a visão está lá como vai durar muito então se você está procurando por si mesmo no reino da experiência ou no reino da manifestação fenômenos objeto da consciência você não pode encontrá-lo lá porque a mesma coisa ou nada que está procurando por você é você é como uma lanterna você usa uma lanterna para encontrar a lanterna você está procurando a lanterna que é você se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você é fácil basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto com esse gesto simples você estará oferecendo um apoio valioso para Obrigado.